Olá, sétimo ano! Tudo bem? Eu sou o professor Edi Joel, quero dar as boas-vindas a você, professor Edi, estudante, aos responsáveis que acompanham nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas, professores, hoje é nosso dia, a gente não pode esquecer disso, já que o povo que está no poder aí não valoriza a gente, a gente tem que se valorizar, pelo menos a gente, né? Então, quero dar as boas-vindas a vocês, dizer que o nosso trabalho é muito importante, sim, o trabalho de vocês aí na ponta da sala de aula, a gente aqui também nesse apoio aqui pequeno, mas também dando o nosso apoio e tamo junto, tá bom? Bom, hoje a gente vai dar uma aula aí falando sobre Astronáutica, uma história de ciência e tecnologia. Por que que o professor escolheu esse tema? Porque o professor Magno, há algumas aulas atrás aí, já vem falando sobre tecnologia, sobre o avanço de tecnologia, tecnologia, sociedade e ambiente, né? E aí eu vou dar uma esticadinha nesse assunto para poder introduzir o assunto que será do bimestre que vem, que é o quarto bimestre que já está entrando hoje. Essa aula, gente, para vocês terem ideia, eu montei ela para passar no dia 4 do 10, mas aí a gente foi tendo feriado, foi tendo não sei o que lá e blá blá blá, caiu hoje, mas não tem problema, tá bom? Porque a ideia era que ela ainda estivesse no bimestre passado, né? Mas não tem problema, a gente vai começar, é uma introdução, vocês vão ver que vão ter três aulas aí contando essa história da Astronáutica, a gente vai entender um pouquinho o impacto disso na nossa civilização, né? E, gente, é imprescindível que vocês participem dessa aula. Você, estudante, mande a mensagem aí para o seu professor, que eu tenho a certeza que ele terá muito prazer de mandar para a gente aqui, para a gente fazer essa interação, que a aula é de todo mundo, é uma aula coletiva, e, quando a gente fala de interação, é imprescindível também a participação do nosso querido professor Magno. Pensa numa aula que é uma obra de arte. O Edjoel montou essa aula aí, a hora que ele estava montando já estava ficando boa. Quando eu vi a aula pronta, rapaz, é imperdível. Bom, está começando mais uma aula de ciências totalmente especial ao vivo para você. A gente está lembrando aí a todo momento, mas é sempre bom lembrar da participação de vocês, da interação de vocês na aula, e aí, dentro da possibilidade que os professores têm aí de reunir os alunos, traga aí o nome do aluno, a escola, a cidade que está participando. Tem aqui o pessoal respondendo aqui, tem o professor Sérgio, que também a gente retribui também os parabéns a todos nós da rede e vamos para uma excelente aula de História da Astronáutica, né Edjoel? Oh, agora eu fiquei com muita responsabilidade, hein? Obrigado, professor Magno. Vou fazer o possível. Espero não decepcionar ninguém, mas eu estou aqui na minha humildade e, lógico, o apoio de todos vocês aí da rede, hein? Vamos lá. E o professor Magno aqui também, que qualquer coisa ele me salva aqui. Gente, então vamos ver qual é o objetivo da aula? Está aí, ó, apresentar a evolução da astronautica e os impactos dessa ciência para a qualidade de vida da humanidade, tá bom? Muito bem. E como é que nós vamos trabalhar isso aí? Olha aí, ó, tem até uma animaçãozinha para você aí, ó. Então vamos compartilhar informação, interagir no chat, resolver as atividades, mas, não menos importante, a gente tem que refletir sobre tudo que vai ser dito aqui e depois aí fazer as nossas anotações e contribuições, não é isso? Muito bem. Então, ó, como que você deve acompanhar essa aula? Está aí, ó. Você registra a aula com data e título no seu caderninho, anota as principais observações e dúvidas, discute lá com o seu professor aquilo que for necessário. A gente tem que lembrar, né, que essa habilidade aí que ainda é sobre a história da tecnologia, que ainda é a habilidade do Bimestre passado, eu pensei dessa forma, porque no Bimestre que está entrando agora, a gente vai falar sobre atmosfera, vai falar um pouquinho sobre planeta, então, para a gente fazer esse link, né, eu espero de coração que contribua, tá? E aquele professor, lógico, que quiser esticar esse assunto, fique à vontade. A gente aqui, né, só dá a sugestão, faz com todo o carinho, que eu tenho certeza que todo professor que está aí na rede faz também uma aula com todo o carinho para o seu aluno e, se você achar que cabe esse assunto, né, no meio desse processo aí, a gente fica muito feliz. Posso dar uma sugestão, Ed? Sim, claro. Ó, pensei agora, na hora que você estava falando aí, vendo aí a animaçãozinha, que tal os alunos aí desenharem um foguetinho bem caprichado, postar lá no Instagram, a gente dá um vistinho? O que você acha? Isso, pode ser também. Não é legal? Isso. Vamos ver, está lançado aí, então, a temática. Está lançado porque a gente vai falar muito de foguete, viu? Não dá para falar do que a gente vai falar hoje, que é a astronautica, sem falar da evolução aí, da construção dos foguetes. Primeiro, da evolução da ideia, né, de se construir foguete. Tá bom? Bom, e aí, se a gente pensar assim que o ser humano sempre teve, né, essa vontade aí de explorar novos ambientes, de ir cada vez mais longe, né, isso é natural da gente, né? Só a gente imaginar, em 1500, os caras indo para o mar praticamente sem nem... Praticamente não, sem nenhum aparato eletrônico, com a cara e a coragem lá, e algumas coisas que eram tecnologias de ponta, mas que hoje, se você olhar, você fala, nossa, eu nunca ia para o mar com isso aí. E os caras atravessavam o oceano, chegavam em outros continentes, né? Imagina, então a gente tem esse espírito, né? E aí, a gente precisou criar, então, uma nova ciência, tá bom? Vamos ver aí, então, eu quero saber, se você já conhece o que você conhece, coloca aí no chat que o professor vai falar para a gente. Você já ouviu falar em astronautica? O que é? Como surgiu? Conte-nos o que você já sabe. Vou dar dois minutinhos aí. Conte-nos o que você já sabe. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Logo mais, tá bom? Bom, então o primeiro cara está aí, o Isaac Newton, beleza? Depois a gente tem esse cara aí, vocês já devem ter ouvido falar nele, é o Júlio Verne, tá bom? O Júlio Verne escreveu um livro que ele falava em detalhes como deveria ser uma missão para a Lua. Gente, 103 anos depois, a NASA fez a missão basicamente como ele descreveu, tá? Diz que há riquezas de detalhe da forma que ele escreveu em seu livro, né? Como que deveria ser uma missão espacial até a Lua. Olha só que interessante, 103 anos antes do homem conseguir essa tecnologia, da humanidade conseguir essa tecnologia, o Júlio Verne já tinha escrito numa obra de ficção, que era possível, né? Lógico que era uma obra de ficção, mas acredita-se que muitos pesquisadores da astronautica que estava surgindo, né? Muitos se inspiraram no Júlio Verne. E a gente vai falar mais sobre ele depois, né? Inclusive, a forma de resgatar os astronautas quando chegassem na Terra, ele descreveu, da mesma forma que ele descreveu, foi a forma que foi feita pela NASA. Para vocês verem como foi importante o escrito dele. Mas aí, isso é o que eu acho. E eu quero saber o que você acha. Você acha que as obras de ficção científica podem contribuir para o desenvolvimento da ciência? Eu vou dar aí dois minutinhos para você me dizer. Tchau. 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 É legal, né, Djo? Que tem aqui a Raíssa que deu também feliz dia dos professores para a gente e tal. Professora Márcia também. Mas vamos às participações aqui. A Stephanie novamente participando, escreveu sim. Eu acho que podem contribuir para a ciência. Ela é da escola Orlandi. A professora Márcia também escreveu sim. O professor Damásio também escreveu sim. Tem também... Sim é possível, né? Sim é possível. E o professor Damásio escreveu novamente sim com experiência e eu acrescentaria como experiência mental prevendo o que é possível com a tecnologia de hoje. Eu fiquei assustado, Djo, a hora que você colocou aí. O Newton, ele pensou isso lá em 1628, uma coisa assim? Sim. Não, 1668, o cara tinha vinte e poucos anos. Trezentos anos antes da viagem à Lua. Aí você tem depois o próprio escritor. Isso quer olhar na frente, né? E o próprio Verne, né, que escreveu isso também. Meia década antes, como esses caras conseguiram enxergar muito além. Por isso que é bom a gente imaginar. Eu tenho certeza que a ficção... A gente veio, inclusive, e o Joel, a gente é suspeito de falar isso, porque a gente se conheceu num ambiente que falava justamente que a ficção científica... A gente estava fazendo um curso de astronomia em que o foco era usar a ficção científica para ensinar astronomia. E aí a gente tem certeza, né? A gente é meio suspeito aqui de falar, pergunta excelente. Então, sim. Fica a dica aí, viu? Você ler livros de ficção é importante para aguçar a sua imaginação. O que pode ser feito? Às vezes, a partir daí você fala, poxa, isso não existe, mas pode ser que venha a existir. Eu posso contribuir para que isso exista. Então, e é isso mesmo, contribui e contribui muito, tá bom? É só você pensar, porque às vezes falam assim, ah, eu tenho que ler muito para aprender as coisas e estudar. É verdade, mas eu também tenho que imaginar muito. As coisas novas surgem da imaginação de alguém, né? Fala, poxa, e se eu fizesse dessa forma? Será que não seria melhor do que como já é feito? E aí surgem coisas novas, tá bom? Mas vamos ver, então, algumas pessoas que contribuíram aí para o desenvolvimento da astronautica, que essa é a ideia da aula de hoje. Então, ó, desculpem aí a minha pronúncia, eu não sou muito bom aí no russo, nem no alemão, e nem nas demais idiomas aí que eu deveria saber e não sei. Então, tem o Konstantin Eduardovich Sokowski, né? E olha aí, ele viveu até 1935 e ele escreveu um livro, A Exploração do Espaço Cósmico com a Ajuda de Aparelhos Propulsores à Reação, que seria aí, talvez, a ideia do foguete, né? Isso ele escreveu em 1930. A gente tem que entender o seguinte, gente, que foguete, né, lá na China se fazia há muito tempo, até porque, né, os caras usam pólvora para tudo, mas, normalmente, era pensando numa coisa mais, talvez, recreativa e tal, e depois, até, a gente tem que lembrar que os primeiros foguetes, eles foram pensados para fins bélicos, tá bom? E não como meio de transporte para ir para o espaço, mas foi a partir da observação de foguetes bélicos, é que você falou, peraí, eu acho que dá para pegar isso aqui para transportar coisa para ir para o espaço. Então, por isso que a gente vai contar essa história do foguete bem rapidinho, tá bom? Então, ó, primeiro a gente falou aí do Konstantin, né, e aí vamos ver quem é o próximo. Ó, essa aí era a ideia que ele tinha de uma nave, a propulsão e tal, foi a primeira aí, o rascunho dele, vamos colocar assim. Eu vi outras imagens na internet que eram até melhores que essa, mas essa era a única que estava livre lá, tá? Bom, aí a gente tem esse cara aí que é o Godard, né? É Godard, professor? Isso, o Godard. Esse contribuiu já de uma maneira... Ele nasceu nos Estados Unidos, né, se formou lá no Instituto Politécnico de Worcester, né? E ele começou, então, a investigar, em 1899, o cara já estava investigando como fazer os foguetes aí irem longe. Bom, e aí, ó, tem uma foto dele, olha como é pequenininho o foguetinho dele, ele está lá na ponta o foguete, né? Então, ó, ele foi a primeira... Esse aí é o primeiro foguete a combustível líquido da história, porque aí a gente pode discutir num outro momento essa questão do propelente, do combustível sólido, do combustível líquido, mas para você entender que até isso se discute qual que é o melhor, qual que é o mais eficiente e tal. E aí, esse foguete primeiro aí chegou a 46 metros, mas em 1935, ele conseguiu fazer um foguete atingir 2.280 metros de altura a uma velocidade de 880 quilômetros por hora. É pouco ou tá bom? Para quem está começando a fazer foguete, né? Muito bem. E aí, ó, vamos ver o que mais aí, ó. Aí a gente tem esse aí, que é o Herman Julius Obert. Ele é armênio, tá bom? E aí ele começou a estudar medicina, falou, meu, o negócio eu acho que é mais pôr fogo nas coisas do que fazer medicina. E aí, ele lá na Alemanha, ele escreveu um livro chamado Os Foguetes no Espaço Interplanetário. Gente, eu tenho o Sol, e aí eu tenho os planetas, certo? Entre um planeta e outro, eu tenho o espaço interplanetário. Tudo bem? Essa é a ideia aí. Ok? Porque às vezes o termo é pouco utilizado, né? Aí a gente, depois que vê, fala, ah, então é isso, é, entre planetas, tá bom? Então, ele já estava imaginando que era possível viajar entre planetas, né? Através aí, utilizando foguetes, tá? Você vê então que essa ideia sempre permeou ali, né? As mentes, tá bom? Bom, e aí, ó, ele desenhou esse modelo aí, ó. Pode colocar, por favor. Ele desenhou esse modelo aí, né? Que serviu... Quer dizer que o Albert aí, ele não ficou só na ficção, né, Joel? Ele foi para a realidade mesmo. Gente, então esse modelo B, ele vai originar depois esse modelo V2, que foi muito utilizado pelos alemães lá na Segunda Guerra, na época do nazismo mesmo, tá bom? E esse V2, ele era totalmente para uso militar, né? Inclusive a tradução dele era alguma coisa como arma de reação alemã, ou arma de... era alguma coisa assim, tá? A tradução do nome dele, porque era uma palavra que começava com V e aí ficou V2, tá? E aí o pessoal que estava envolvido nesse projeto, dentre eles, a gente tinha essa pessoa aí, ó, o Werner Magnus Maximilian von Braun, tá? Esse cara, ele é muito importante, ó. Eu vou ler rapidinho aqui, porque a aula realmente está acabando. A gente se empolgou um pouco, né? Então, ó, conta-se que com apenas 13 anos, ele amarrou seis foguetes a um velho brinquedo e lançou sobre sua cidade natal, provocando agitação entre os moradores. Ajudou a produzir o V2, que eu acabei de falar, e declarou que esse foguete seria usado para viajar no espaço. Pensando desse jeito, ele acabou sendo preso pela polícia alemã lá, que queria que ele tivesse dito que com esse foguete eles iam vencer a guerra, né? Em maio de 1945, ele foi preso pelo exército americano com mais de 200 cientistas, tá bom? E aí, ó, continuando a história, tá aí, ó. Então, lá em setembro de 1945, ele e sua equipe com 200 cientistas chegaram aos Estados Unidos e de pronto começaram a trabalhar no desenvolvimento de foguetes para o exército. E aí, ó, em 1950, eles lançaram o primeiro foguete bumper. Gente, eu acho que eu não vou conseguir terminar essa aula hoje. Eu vou deixar esse assunto para continuar a partir da semana que vem, que é segunda-feira, tá bom? Essa aula ainda vai dar origem a mais duas aulas sobre esse tema, tá? Mas eu recomendo a vocês fortemente pesquisarem esse tema. E aí, ó, ficou muita coisa para falar. Eu tinha que falar do primeiro satélite, que não vai dar tempo. Então, vamos sistematizar rapidinho aí, ó. O desenvolvimento da tecnologia ao longo da história permite a ampliação de sua aplicação. No caso da astronautica, começou com o desenvolvimento de foguetes balísticos e, durante o processo, foi se aplicando para fins de transporte para o espaço. É isso que eu tenho para falar hoje. Professor Magno, quer dar aí a última cartada? Olha aí, Joel, eu fiquei aqui curioso para saber o resto da aula e tal. E muita gente deve estar aí. Aproveita, então, faz a avaliação dessa aula, aí nessa ansiedade da aula que vem segunda-feira, mas faz a avaliação dessa aula, diz aí o que você achou. A gente fica por aqui, mas ansiosíssimos pela segunda-feira. A parte 2. Isso aí, até lá!